Um rapaz vestindo uma blusa moletom, shorts e boné entra no estabelecimento comercial. Por essa outra imagem de circuito, repare que ele chega até o balcão e vai próximo a uma prateleira. Ele some da imagem, mas logo aparece. Parece que está procurando algo. O atendente, de branco, surge na imagem e fica no balcão. Ele aponta algo para o rapaz. Os dois conversam e olham para a tela do computador. Daí surge um outro homem, de vermelho, no balcão. De repente, ele sai do balcão e corre atrás do rapaz. A tentativa de roubo aconteceu na Avenida 13 de Maio, no centro de Ouro Fino. Segundo a polícia militar, como não havia dinheiro no caixa no primeiro estabelecimento, o suspeito foi até outro estabelecimento na mesma avenida. O homem chegou a ser contido por populares até a chegada dos policiais. Ele foi preso em uma faca de aproximadamente 20 centímetros, apreendida.